Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, e o vídeo de agora é um UFD, ficção em debate, de anime de temporada passada, temporada de, deixa eu ver aqui, eu sempre esqueço, outono, fala outono, fala outono, temporada de outono 2023, primeiro anime que eu fiz foi Samurai X, segunda é Jujutsu Kaisen, né? Eu não gosto de pegar anime muito popular pra fazer review porque me sinto meio que como se tivesse que ser bom a falar do anime, eu me sinto pressionado por mim mesmo a ter uma análise melhor e eu acho que, né, eu quero fazer por fazer, uma coisa que eu quero fazer é, eu não vou lá pegar, fazer o roteiro, analisar detalhe por detalhe, eu só quero falar sobre o anime. E aí eu me sinto meio mal fazendo review porque eu me sinto falando besteira, né, ou falando coisa que eu não devia falar, ou coisa aleatória. Mas eu vou falar um pouco de Jujutsu de maneira bem aberta aqui, uma conversa idiota comigo mesmo, enquanto dá vontade de fazer, tá? Então, Jujutsu Kaisen eu já fiz review de OCPFD dele algumas vezes, que era debatendo temas pontuais ali dentro da obra, que eu achei interessante, como o poder do Gojo, né, teve um também que foi uma frase dele pro protagonista, que eu esqueci o nome, por o Yuji, o Satoru fala pro Yuji um negócio lá e eu acho legal, também fiz um vídeo disso, faz tempo já, faz tempo, na primeira temporada ainda. E mais um outro AF do filme, eu fiz o review do filme também, no Zero, né, bem genericamente também. Agora eu vou fazer um pouquinho, só um pouquinho, da segunda temporada em geral, né, principalmente da segunda temporada. Acabou agora no... na temporada de outono, em 2023, né. Foi 23 episódios, então eu demoro dois cursos, né, dois, duas, duas... Ah, ela não começou em outono, ela começou antes, né, ela começou no verão, se não me engano. Se não me engano. Não, inverno. Japão, inverno. Ela começou no inverno no Japão e foi pro verão, duas temporadas de... 13? 12 episódios. Totalizando 23, aparentemente, tá? Então, o mouse aí, eu tô meio embolado, porque eu tô pensando alto aqui. Todo modo. Gravo a tela pra vocês e deixar aqui aberto. Então, temos aqui Jutsu Kaisen, considerado um dos animes mais pontuados nessa temporada passada, foi muito bem considerado no My Name List. Pra Shonen, eu acho justo, porque essa temporada aqui, sem falar muito do plot inicialmente, mas falar apenas da parte técnica, teve ali o conflito da... Qual é o nome da produtora? Deixa eu ver se eu pego o nome da produtora, eu sempre esqueço o nome delas. Mapa. O estúdio Mapa surtando os animadores a fazer um trabalho muito hardcore, né? E aí, alguns episódios ali, 12, meados do anime, né? Eles explodiram, assim, tá? Muito exaustivo, eles não estavam conseguindo fazer uma dinâmica boa de animação. As lutas perderam um pouco de qualidade, a animação perdeu a qualidade. Mas mesmo com baixa qualidade, a qualidade tava surrealmente boa, tá? Comparado com outros animes genéricos aí que a gente costuma ver, Pra um anime tão surtante, que deixa as pessoas doentes, né? Ao fazerem ele, e deixa mesmo, e é triste isso. Aliás, eu sou contrário a isso, eu devia ser uma produção muito mais longa, em vez de uma produção tão curta, tão pressionada, tão surtada, tão insana. Mas o resultado que entregaram, pra mim, foi relativamente bom, tá? Na verdade, até acima da média. Ao ponto de, sim, convencer, né? E é a parte técnica, que é o quê? Porque a hoste da anime tá sensacional. A direção da anime tá sólida, apesar de... Depende de um pouco de alguns detalhes, assim, ficar um pouco estranha, Mas, em geral, tá bem consolidada. O enredo em si tá amarrado, né? Ele vai se desdobrando adequadamente, sem grandes pulos, saltos, ou... Ou incômodos, por assim dizer. A primeira parte da anime, que eu não lembro se aconteceu nessa temporada, Acho que no inverno, né? Não, agora no finalzinho. É, foi no inverno. Que é o arco do Gojo, na primeira fase de... De... Não sei nem como descrever. Mas na fase ali, pós-adolescência dele, na fase adulta, início da vida adulta dele. Junto com o melhor amigo dele do momento, que era o... Getou, né? Getou e Gojo. A dupla dinâmica da primeira parte do anime. Foi muito bom. Foi, assim, um arco... Incrível. Assim, sendo bem sincero, achei muito bem feito. Achei o desfecho muito bacana, muito bom também. Sabendo o que acontece com o Getou depois no filme do Zero, né? Que a gente sabe o que acontece com o Getou, mas... Aí depois você descobre o que acontece com o pós-Getou agora na segunda temporada. Mas esse arco do Getou em... Da decadência dele, da... Da... Minha gata. Da... Do colapso dele, né? E o... Como o Satoru Gojo overpower mais o pai do Megumi também, que é o... Tomara que esteja aqui, tomara que esteja aqui, tomara que esteja aqui. Não tá aqui. O pai do Megumi... Ah, o pai do Megumi. Eu não lembro o nome dele. É, entendeu? O pai do Megumi é foda. E... Mas o esquema ali também da... Que eu não entendi direito. Infelizmente, eu não peguei direito como é que funciona o poder de transição de corpo da entidade que mantém a estrutura do Jujutsu ali, dos feiticeiros. Eu não entendi. Aquele labirinto ali que seria a próxima menina, que seria o receptáculo, né? Ela seria literalmente um corpo. Pra uma entidade pra manter uma estrutura de defesa ou de alguma outra coisa que eu não sei nem explicar direito. Do próprio cosmos de Jujutsu Kaisen. Não quer dizer que o anime não tenha explicado isso. Quer dizer que a legenda ou era meio ruim ou eu sou varza, tá? E as duas coisas, a legenda tá meio ruim, né? Mas eu sou mais varza do que o normal. E eu não tava com muita atenção, assim. Eu tenho que ler o mangá que tá nas minhas costas. Eu tô comprando pra entender melhor a história, pra ver se eu pego os detalhes. Mas eu não saquei o cosmos, a parte do mundo, de maneira muito coesa de Jujutsu Kaisen. Tanto no passado, que teve um pouco de desdobramento agora no finzinho da temporada. Quanto na parte de introdução ao presente ali, ao presente recente, no caso. Que é o arco do Gotou, né? E do Getou também. É Gojou. Gojou. Gojou e Getou. Aí, tipo... Eu achei muito bem construído. Eu achei muito bem aplicado. A dinâmica de como você cria um personagem e vai desenvolvendo ele na arrogância do Gojou. Ou o Getou na sua decadência. A descoberta dos novos poderes do Gojou. Entre outros elementos ali da primeira parte do anime, foi incrível. Foi assim, sublime. Tá? E as lutas. Porque Jujutsu Kaisen, se tem uma coisa que Jujutsu Kaisen, na parte técnica ainda, conseguiu ter um esmero e um êxito incrível, que me deixou muito satisfeito, foi as lutas. As lutas foram sensacionais. Quase todas, nem todas, tá? Uma outra não foi tão épica ou teve um ápice muito grande. Algumas foram um pouco estranhas. Como a luta do Nanami, com a menininha das armas, a Maki, e o outro cara do quadrinista, né? Que tem os 24 quadros. Contra o outro cara lá, que era um polvo, algo do gênero, né? Uma luta um tanto ruim, comparado com as outras, mas ainda assim, equivalentemente boa, comparado com outros shonens, né? Tipo, a animação dos movimentos, a dinamicidade do sentimento aplicado na tela, e as estratégias também. Mesmo sendo uma estratégia não tão mental, assim, que nem Hunter x Hunter, não é uma estratégia também tão... Bom, o Olimpície não tem estratégia. É... Boku no Hero Academia tem, mas é meio torto. Tá, mas é uma coisa bem feita, com a estratégia, mobilidade e entrega, né? Isso me deixa muito feliz. Tipo, a luta do... Do Sakuna, do Sukuna. Sukuna foi uma luta tão intensa, que ao mesmo tempo com a estratégia. Mas uma estratégia bem de tempero mesmo. Temperando a luta como um todo, que era uma luta fantástica. Do Sukuna contra a Maldição, ou do Sukuna contra o esquema que o Megumi convocou. Lá que o Megumi se suicidou, né? Mas acabou não morrendo porque o Sukuna venceu a entidade. Mas era uma invocação suicida, né? E um outro mestre já tinha invocado, isso é interessante também, que lutou com um antigo possuidor da habilidade do Gojo. E perdeu pra essa entidade que o Sukuna venceu, né? Mas assim, a habilidade do Sukuna, os macetes da habilidade dele, como ele utiliza, a grande eloquência, né? A megalomania das lutas. E as lutas do Itadori, né? O Itadori, mano, as lutas do Itadori, naquele esquema de eu sou mediano, mas eu sou mediano foda. Ele é mediano, tá? Ele é só um cara hábil, pá, cara. Mas utilizou ele muito bem. A parte de arte marcial, a parte técnica, a parte estratégica. Assim, cara, eu ficava todo episódio de luta, principalmente os arcos de luta, falando Cara, isso tá muito bom. Isso tá muito bom, isso tá muito foda. Aquele cara do sangue também, que é... não tem o nome dele aqui, acho. As lutas dele são lindas. A arte dele de técnica, a técnica dele é linda. A manipulação de sangue, utilizada, aqueles panoramas de câmera, aqueles giros de câmera, aqueles ângulos de destroços e combate, movimento e não sei o que lá. E é um pouco, logicamente, Shonen, né? Porque é surreal o quanto os personagens são incrivelmente fortes, mas... E você vendo tudo aquilo funcionando, ele meio que dobra o que era na primeira temporada. A primeira temporada não era ruim, mas ela era a mais básica. Aqui não. Aqui eles dobraram a aposta e eles pagaram a aposta. E ficou lindo. Tá? Então, Jutsu Kaysen, na segunda temporada, na parte de lutas, foi sublime. Sublime. A parte do enredo em si, eu tenho alguns problemas. Eu achei muito rápido. É um anime que ele podia ser mais disperso, né? De... Dissolvido, assim, um pouco mais lento. Mas como eles vão jogando o vilão e já vai no esquema de chefão final. E já vai no esquema de desespero, de morte, de sem preparação. Joga você no fogo, literalmente. E o fogo queima. Eles prendem o personagem mais poderoso. Que é dito como o Gojo, né? Que ele seria imparável. Mostra o quanto ele é incrível. Mas o quanto é incrível também, o como fazem pra parar ele. Dão um selamento nele. Diz que ele morre depois, eu não sei como ele morre. Mas dão um selamento nele. E o Gojo é realmente muito apelão e faz sentido selarem ele. E depois mostra a galera mediana acima da mediana lutando ao limite e se ferrando. Quem é incrível e é forte pra crama como o Nanami. O Nanami não... Não sobra nada do Nanami. Ele é fraco. O Yuji, ele é fraco também. Entendeu? O Yuji, as lutas que ele tem... Se ele fosse lutar contra o cara do lava lá, o espírito da lava, o Yuji levava um pau. Um pau, assim. O cara da lava era muito forte. Tá? E contra o cara que o Nanami levou um pau, também é perigoso o Yuji levar umas pancadas. Os oponentes que o Nanami... Que o Itadori lutou. São oponentes que fazem sentido com ele, assim. Que fazem sentido com o estilo de luta dele. E que deu combate. Agora, certos espíritos ali, ele e sim, o Sukuna... Não arranhava. Não arranhava, cara. Não tem como. Entendeu? É muito forte. E aí, o que aconteceu com os personagens secundários, assim, com os coadjuvantes. Até com aquela menina de cabelo trançado que ganhou e perdeu a luta, entre aspas. O irmão dela salvou ela. Opa. Ela nem tá aqui. Aquela menina de vertida estilosa lá, da Machadão e tal. Com os poderes dos corvos, ó. Bastante. É muito... O Jutsu Kaysi, ele tem uma pegada de carisma. Charakter design, sabe? Charakter design é a apresentação dos personagens e carisma. É um negócio bonito, cara. É um negócio engajante. É um negócio, tipo... É descolado, tá ligado? É muito descolado. É muito agradável. Eu não gosto muito do humor de Jutsu. Só pra apontar, eu não gosto do humor dele. Mas é descolado. O charakter design. A movimentação. As roupas. As lutas. É... A personalidade. Como ela é utilizada. O... O Yuji, ele... O Itador, ele no momento, ele colapsa. Ele mata a genocida geral ali no Shinjuku, né? Tipo, não sei nem quanto ele matou com o Sukuna. É um banho de sangue, assim. É um negócio brutal e gore. E ao mesmo tempo, um pouco embolado. Porque ele tá numa situação que não tem respiro. Não tem como. É asfixiante. É luta. É... Tensão. É caos. É fogo. E isso é muito interessante. É intenso. O problema é que o plot nisso não tem um tempo pra absorver. Não é quando em Hunter x Hunter, que você pega o narrador lazarento, enquanto os caras estão no cagaço, narrando a história e dando um... Uma linha pra história que fica aquele esquema de tensão e ao mesmo tempo resolução, que eu achei sensacional. Que é muito mangá também, porque o mangá de Hunter x Hunter é assim. Então, essa narrativa constante, explicando os contextos, é um overthinking em volta do Shonen, não tem Jujutsu. Pra mim, isso faz falta. Esse overthinking. Jujutsu não. Jujutsu é sangue. Jujutsu é cena. Jujutsu é ação. Jujutsu é contexto de desfecho. Só que o desfecho, ele é rápido. Ele é rápido demais. Ele dá mal-estar. E meu irmão ficou com o mal-estar fodido com isso. Ele ficou... Ele falou, não, isso aqui tá uma bosta. Porque ele ficou com o mal-estar, ele ficou preso no mal-estar. Mas dá um mal-estar mesmo, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, eu não vou negar a glória do que fizeram e entregaram. E a glória do que entregaram nas lutas de fogo, porque foi fogo mesmo. É só panela e só desespero. E foi um desespero constante sem respiro e sem plot. E acelerando a história ao ponto do vilão principal, dos vilões principais, já estarem jogando tudo na tua cara. E termina com um puta de um inferno ali que joga todos os demônios, libera todas as maldições. E começa a genocidar o mundo, assim. O Japão começa a entrar em colapso e você simplesmente não tem tempo de absorver. Porque não é passar do contexto de maneira minuciosa e lenta. Ele não tem um tempo de respiro. O arco, ele vai martelando. E tipo, coisa que o brother do Itadori, ele é ousado... Nem lembro o nome dele, eu esqueci o nome dos personagens. Aí ele é ousado, daí você... Ah, que legal, que legal. Depois ele vai pra escanteio, praticamente, e não serve mais parada. Aí o próprio Itadori o tempo inteiro quase entrando em colapso. E toda a galera ali indo cair num por um, a personagem protagonista, a Maki... A Maki não, a Maki é outra, a Nobara. A Nobara vai lá e luta, dá um baque ali, ela tem uma luta sensacional na temporada passada. Foi linda pra cacete. E dá um desfecho pra ela, muito... Dá raiva pra cacete do que acontece com ela. E você respira e fala... Tá, mas que merda, você quer um shonen que descarta assim, cara? Então ele é um shonen que vai virando sem nen, que nem Hunter, né? É um shonen que vai encorpando pra sem nen. E, claro, o Jutsu Kaisen sempre teve tendência pra sem nen. Assim como o outro lá, o do Shensalmen, né? E o Dorohedoro, que é sem nen em si. Então esses animes que flertam muito com a alma sem nen, mas são shonen... Eles vão nesse meio termo ali destruindo tudo. E é sangue, e é dor, e é sofrimento. E ao mesmo tempo não vai explicando. Porque o Itadori tá muito forte. E ao mesmo tempo muito fraco. É, e é estranho ver ele tão poderoso num contexto tão difícil de luta. O Megumi também, o Megumi leva um pau, né? O Megumi vai no limite dele, desculpa, Ailin. O Megumi vai no limite dele, porque não tem o que ele fazer. Ele se suicida, mas acaba não morrendo. Tá? E você vai vendo, eu e o Getou também, depois do arco dele. O que acontece com o Getou é tristeza só. Aí o Gojo Satoru tá paralisado. Mas o que ele faz antes de tá paralisado... Ele dá um pau nos inimigos, assim. É lindo. E esse cara aqui é muito forte, cara. Esse cara do vulcãozinho. Ele só é fraco perto do Sukuna. Que é o ápice do ápice. E o negócio vai triplicando. No esquema de poder, de ameaça e de insanidade. Ele não vai gradando assim. Tipo assim, ah, vamos pegar um chefão básico aqui de Naruto. Aí vamos pegar o Urochimaru. Depois do Urochimaru vamos pegar um outro. Depois vamos pegar um outro. Depois vamos pegar um outro. Ele vai mandando um esquema ali meio torto de coisa, não. No Jutsu Kaisen, não. Ele vai jogando. E ele vai dobrando, triplicando. Às vezes vezes 10, que nem o Sukuna. Vezes 20, vezes 30. E você fica assim, que caralho. O Sukuna destruiu uma cidade. Estalando o dedo. Tá. Que porra é essa? Entendeu? É o nível de absurdo. E esse cara aqui também, ele tem um poder muito ignorante. O Gojo também. O Gojo não usa, né? Para não destruir todos os seres humanos ao redor, né? Porque ele tenta salvar as pessoas. E o pai do Megumi, que não tem poder nenhum. Sendo o ápice do corpo físico, da estratégia e da intelectualidade. É lindo de morrer as lutas dele. Tem uma habilidade ali que ele usa dos demônios que ele empresta, né? O poder, cara. Que é as armas amossuadas, né? Ele dá um pau no Gojo, mas é uma luta tão foda. Depois o Gojo apela e ganha dele. Mas, véi, é tão foda. E é por isso que me olha essa nota que tem. Então, no sentido de enredo ali, por ficar meio bagunçado, porque tá sempre no fogo. O anime, ele é tão bom no que ele entrega. O anime, no sentido geral, né? Porque tem as quedas ali devido à produção e tal. O anime é tão bom no que ele entrega, no sentido de shonen, que ele supera e eleva aquilo que ele não conseguiu entregar. Ou entregou de maneira mediana, ou até meio ruim e ruxada no sentido de plot. Porque o plot ficou um pouco pra escanteio. Porque tá tudo... Tá tudo explodido. Entendeu? Não tem tempo de você fazer o negócio. Não tem arco de transição. É só inferno. É inferno em cima de inferno. Eu gosto dessa mina aqui. Ela é muito gata, mano. É muito dada essa mina. É muito estiloso. Como charter design, é muito foda. E, véio, é muito... É muito desesperador. O que é bom, porque é raro ver uma coisa assim. É anime que consegue entregar uma tensão constante durante... Não é que nem o Unpiss que faz isso durante 50 episódios, né? Mas de outro jeito. Mas essa tensão constante, construída constantemente, infinitamente. De vilão pra vilão. De ápice pra ápice. Luta pra luta. E o Itadori lutando contra o... 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 Marrerito. 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 Lembra lá? Cara do céu. Que cagaço do... Cacete, véio. Assim. Sensacional. Eu não tenho... Não tem palavra pra descrever. Foi incrível. E eu perdoo o anime completamente por todas as falhas possíveis que talvez tenham. E eu... Tem gente que não vai enxergar a falha. Eu também não enxergo tanto, porque as falhas foram sobre... Sobrepostas pelo que entregou. O que entregou é tão interessante, tão intenso, é tão destruidor. Que pra mim as falhas ficam abaixo. E eu não ligo pras falhas, eu vou ignorar as falhas mesmo. Eu vou falar tipo, dane-se. Porque foi lindo, tá? Foi lindo. Agora, tem algumas coisas de plot ali que eu não tô entendendo bolhufas. Eu não tô entendendo nada sobre o passado direito do Gojou. Eu não tô entendendo nada sobre alguns poderes. Eu não tô entendendo nada sobre as linhas de sangue. Eu não tô entendendo nada sobre os arcos ali de Jujutsu no antigo com o presente. Se não tiver um tempo de construção do plot, tipo Hunter x Hunter. Aí vai ser meio complicado de falar com o anime ou, enfim, a obra é boa, tá? Porque daí precisa disso. Necessita disso. Porque não é só você fazer um blackbuster de ação à Avengers, à Marvel ou da vida. Ficar lançando uma lutazinha do Homem-Aranha contra sei lá quem. Ou do Homem de Ferro contra sei lá quem. Sem plot nenhum. Tá? Aí não, entendeu? Eu gosto de filme de ação. Gosto, mas tem limite. É sublime, é sublime, mas tem limite. Precisa de embasamento de sustentação do enredo. Tá? Se não tiver o enredo, e aqui eu acho que o enredo de Jujutsu tá ficando pra segundo plano porque o negócio tá difícil, mas eles têm que parar um pouco e mostrar o enredo. Porque se não mostrar o enredo, aí vira só a beleza da animação e da tensão e não explica nem os poderes direito. Explica mais ou menos, tá? Eu que não tô pegando direito também. E é por isso que eu tenho que ler o mangá, que tem que ser mais lento, provavelmente. Eu não sei como é que é o mangá. Pra conseguir lentamente entender. As explicações podem ser muito explicação uma linha só, tá ligado? Explicação muito direta e pontual, né? Que você tem que, tipo, tá muito atento e muito capaz e sagaz pra você sacar a explicação. O que é um problema porque é um shonen de pancada. Você tá imerso na adrenalina, não dá tempo pra pensar. Então você não pega. Eu não pego. Eu tenho que ver duas, três vezes pra pegar a explicação e entender o cenário. E aí, meu, complicado, porque uma coisa eu conflito com a outra. É a adrenalina demais, não tem calmaria e eu não pego. Aí alguém que me explica aí porque eu não tô entendendo bulhufas na parte de enredo. Assim, em grande parte do anime eu não tô entendendo. Então eu preciso, eu necessito de uma calmaria. O que tem mais calmaria, mais lento e mais gradual e explica mais é o Shen Salman. Shen Salman, ele é mais lento. Ele é mais atmosférico. Jutsu Kaisin no atmosférico, ele é insano. Esse arco aqui dessas lutas em Shinjuku foi insano. Um dos arcos mais sanguinários e brutais e constantes que eu já vi em shonen e muito bom. Assim, eu amo Hunter x Hunter e Kimera Enthes, tá? Porque Kimera Enthes faz a mesma coisa. Só que de maneira explicada e bem bolada. Então eu acho esse arco inferior a Kimera Enthes porque Kimera Enthes faz a mesma coisa explicando durante o processo. Aqui não. Aqui não. Aqui só mostra o resultado trágico. É como se caísse uma bomba atômica e você não soubesse quem mandou a bomba atômica no país. Que guerra que tá acontecendo? Qual o motivo? Só vê a destruição. E a destruição pela destruição é trágico, é intenso, bucha os sentimentos, dói. É incrível, mas não me satisfaz. Então eu preciso, eu necessito da embasamento. E aí meu irmão não cita mais do que eu, então ele tá surtado com anime, porque ele não gostou. Tá? Precisa do embasamento. E esse é o problema da segunda temporada. E ao mesmo tempo, ela não tem um problema porque esse embasamento pode ser posto posteriormente. Só que se ele não for colocado posteriormente, que já tem o arco do cara Kassan Yuji. Se ele ficar nessa da tempestade, da insanidade, do fogo o tempo inteiro. E ficar apenas pontuando o plot e atropelando. Aí cair de nível nesse sentido. Aí eu não vou ter como salvar e vai ser um shonen mediano. Tá? Ele vai ser incrível nisso aqui. Ele vai ser incrível em poder. Mas ele vai ficar insatisfatório na contextualização dos poderes. Na contextualização do próprio mundo como um todo, né? Do cenário como um todo. E vai ficar um negócio adrenalina, adrenalina, adrenalina. Até sim com conteúdo, porque tem ali, mas mal aplicado. No meu ângulo de crítica. Pode ser que outras pessoas não achem isso. Que achem sensacional. Que a nota seja merecedora. Que essa adrenalina 100% seja tudo que precisem e tal. Mas pra mim não é suficiente. E é por isso que eu categoriei isso aqui. Por até o momento, tudo bem. Entregou um arco que tem que ser ápice da insanidade. Beleza. Agora eu preciso. Eu necessito. Que você me faça uma descrição do cenário. Pra eu entender o que diabos é o Gojo. O que diabos é o passado. O que diabos é o presente. O que diabos é o Getou. Ou o cara que possui o Getou. Porque sangue por sangue eu não vou conseguir, cara. Sendo sincero assim, eu não tô entendendo. E também a legenda que tava difícil. A legenda realmente tava me prejudicando bastante. E tem uma explicação. Até o momento que eu vou falar que eu achei legal pra caralho. Que em meio de calmaria. Que eu explico. Explici. Explici. Deixa explícito o que eu tô querendo dizer. Na luta do Megumi com Yu Yuji. Contra aqueles caras que são humanos que amaldiçoam, né. Que é a velhinha lá que invoca o pai do Megumi, né. E aqueles carinhas ali humanos e amaldiçoados. Aquilo ali tem uma explicação. O Megumi e o Yuji lutando tem um tempo. Tem uma temporalidade. Tem uma pausa. Tem eles entendendo o poder do inimigo. Tem aquele esquema ali de você ver uma temporalidade. Que não foca você. O que eu entendo também é que não tem como fazer a mesma coisa. Com o Maherito você já sabe como é o poder dele e tal. Com a mesma coisa que o Yuji. Tem que explicar tanto. Mas o Sukuna, por exemplo. O Sukuna na luta dele. Você entende um pouco o poder dele. Mas fica estranho. A mesma coisa acontece com o poder do Gojou. Ele explica o poder do Gojou. Mas fica muito difícil de entender. Porque não é bem... Ele é muito raso a explicação. E alguns poderes. Ou algumas estratégias. Algumas dinâmicas de luta. Começam, por causa que eu tô dizendo. Do Megumi com a Yuji. Contra aqueles outros amaldiçoadores. Ela é mais palatável. Ela é mais lenta. Ela é mais... Ela é mais... Ela é mais... Ela entrega o que eu quero ver. Ela é entrega o que eu quero ver. Agora. Quando você pega aquele... O pau comendo. Do... Do... Sei lá. Do cara de sangue ali. Contra o Yuji. Aquela luta ali. Não tem de bolhufas. Tá? Eu só fui entender ela no finzinho. Quando o cara de sangue muda o ângulo dele. E começa a mostrar mais ou menos o plot dos irmãos dele. Ele. Aí... Retomando aquela luta. E retomando a abertura. Pro arco do cara do sangue. Ele agora sim. Entendeu? Mas mesmo assim. É um anime que ele é muito pontual nisso. Ele é um shonen... Shonen demais. Assim. Acho que o desequilíbrio nisso me incomoda. Mas como eu tô dizendo. É uma coisa minha. Não uma crítica geral. Assim. As pessoas podem ver isso aqui e falar. Cara. Que lindo. Que sensacional. Olha o Nanami fazendo sei lá o que. Aquela luta dos poderes do Nanami. Do cara dos 24 quadros. Da Maki. Contra o cara da... Aquela entidade que joga eles pro mar. Aquela entidade aquática lá. Tá? É uma luta bacana. Que vai explicando. O que eu gosto de Jujutsu Kaisen. É que ele tem um flerte muito grande com o Hunter x Hunter. Tá? Os poderes fazem sentido. Eles são explicados. As dinâmicas funcionam. E as lutas são incríveis. E encaixa os poderes com os oponentes. E encaixa as estratégias vitórias. Só que o negócio tá tão fervente. Tão fervendo. Tão fervendo. Que sim. Vale a nota. Mas eu preciso. Eu preciso. Não sei vocês. Eu preciso de uma pausa. Um respiro. E um momento onde me esclareçam as coisas. Porque eu tô muito na adrenalina. Tá? E aí eu tô meio perdido no anime. Tá? E aí esse é o meu ponto. Eu me fico muito, muito, muito caótico no anime. Então a culpa não é do anime em si. É que o estilo do anime é esse. Então o mal-estar é comigo. O anime ele tá perfeito. Assim. Acho sensacional o que fizeram com as batalhas. Tirando o... O surta a galera que faz o anime, né? O mapa ser um estúdio complicado. Mas sim. Eu tô elogiando, tá? Tudo isso aqui. O mal-estar que eu tô dizendo aqui é elogio. É porque ele conseguiu me deixar extasiado. Episódio a episódio. Com olhos esbugalhados, assim. Olhando pros episódios, literalmente. E de sem fôlego, tá? Porque é dinâmica... É fenomenal. Só que eu preciso entender um pouco mais. Só isso. Tá? E tá ali também. Eu tô fazendo... Eu tô sendo um pouco injusto porque tem algumas coisas que estão ali. Só que... Eu não consegui pegar. Sendo sincero, eu não peguei. Eu não consegui entender. Eu não consegui montar na minha cabeça uma explicação lógica. Porque pra mim... E se alguém conseguiu entender tudo esse aqua de maneira coesa, assim. Quer dizer que o anime foi bom. E eu que fracassei em ver, tá? Mas... E se você não lê o mangá, tá? Não pode ler o mangá. É... Mas eu particularmente acho que ele faltou, sim. Na apresentação do esquema do plot. Do enredo em si. E ficou muito... Rápido. Rápido demais. Rápido demais. Ele atropelou. O plot. Tá? Mas na adrenalina tá ótimo. Mas o plot foi atropelado. Eu espero que ele retome. Porque se não retomar, eu preciso ver de novo. E aí... E aí quer dizer que o anime me deixou na mão. Assim, o anime me passou a perna. Daí ele é bom, mas não vai ser Hunter x Hunter. Pra mim, Hunter x Hunter sempre vai ser melhor. Agora, se ele explicasse isso perfeitamente. E tivesse um tempo um pouco mais lento. E as lutas que tá tendo agora. Seria até melhor que Hunter x Hunter em algum sentido. E Hunter x Hunter é meu shonen preferido. Eu falar que seria melhor que o Aku do Kimera Enches. Não foi a melhor que o Kimera Enches. Não foi. Não foi. Tá? Mas podia ser. Tem potencial pra ser. Tá? Tem gente que vai achar que foi. Tem gente que vai discordar de mim. Mas pra mim, não. Pra mim, assim, o Kimera Enches é o ápice do embasamento sentimental, embasamento contextual, intelectual de plot, junto com a ação e shonen. Que vira senen. Jutsu Kaisen não teve isso. O Yuji capota e em 10 minutos ele volta. O Gon não. Compara o Gon com o Yuji. Vê o Gon com a Pitou. E compara o Yuji depois de ele genocidar um bairro inteiro. E é por isso que Hunter x Hunter é melhor. Entende a sutileza? A construção. A construção do Gon em Kimera Enches é impecável. A construção do Yuji no arco de Shinjuku é uma porcaria. Não tem. Entendeu? Esse é o X da questão. Tô dizendo. Tá rápido demais. Esse é o meu argumento. Compara a construção do Gon com o Yuji. O Itadori. Não bate. Não chega nem aos pés. Esse é o meu ponto. Jutsu Kaisen podia ser melhor que Hunter x Hunter ou equivalente Hunter x Hunter. Mas não chega aos pés. E esse é o meu ponto. Entendeu? É lindo. É asfixiante. Mas não chega aos pés do arco do Kimera Enches. Entendeu o meu ponto? Esse é o meu ponto. Aí você pega o vilão. Compara o vilão com o... Ah, como é o nome do vilão do Hunter x Hunter lá? Esqueci o nome dele. Você sabe do que eu tô falando, né? O cara que parece com o Freeza. O céu. Parece com o céu. É... O vilão principal lá do Kimera Enches. Esqueci o nome agora. Perdão. É... Compara aí. Compara o vilão do... 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 Do Jutsu com aquele cara. Meruen. Lembrei. Compara o Meruen com o vilão do Jutsu. Não chega aos pés. O vilão do Jutsu. Mas nem arranha o Meruen. Mas nem arranha o Meruen. Esse é o nível de Shonen. Eu tô falando. E é por isso que eu acho o Hunter x Hunter muito mais encorpado que Jutsu. Esse é o meu argumento. Mas é isso. Então toma aí. E é o meu ponto de vista. Então grato pela presença e até... Até a próxima. Falou Zé.